Ela vai fazer o seguro de vida Ela vai andar de helicóptero Disso com a roupa de noiva Do helicóptero ela vai pular no balão Assim, voando assim Cair dentro do balão, entendeu? E tudo ela com o seguro de vida Esperando o que vai dar Aqui em Vitória o novo morreu porque cai Ah, porra, vocês não Vocês não fazem ideia do que ela falou Aqui pra mim, cara Antes de a gente entrar online Ela viu um salão, um sítio E eu vou viajar de balão Pra viajar de balão De balão Os noivos ganham uma viagem de balão Mas dois acompanhantes Se eu não gastar nada na festa Tu pode entrar no balão e fazer igual com o padre Vai com um balão é interno Agora se eu gastar um centavo Eu não quero perder a noiva Ah, porra, tá doido É isso, a ideia é errada, maluco E eu que vou ficar com cara de bunda lá Com um monte de gente me assistindo e rindo Que os outros vão rir, é óbvio Todo mundo vai falar assim Porra, eu avisei Up nas alturas Isso aí Caralho, imagina o balão voando pelo Rio de Janeiro Passando na Rocinha Vai metralhar o balão Que Rocinha? Porque o negócio é num campo lindo, chique Lembra pra casar no meio da futebol No Rio de Janeiro É, um campo lindo e chique na Rio de Janeiro Helicóptero ele não vai me deixar entrar no helicóptero Porque ele ficou sabendo de uma noiva Que foi chegar na igreja de helicóptero e morreu Aí ele não vai deixar eu viajar de helicóptero Caralho, viajar de helicóptero, maluco A gente pode fazer esse negócio Você anda de helicóptero E anda de balão também Mas a gente casa antes no civil E faz um seguro de vida Mal, você não vai estar junto no helicóptero? Eu? Eu vou estar sozinha Balão, a parada não tem controle nenhum Tu consegue controlar uma pipa melhor do que um balão Caralho, até parece que eu vou subir num balão Bate o sudoeste lá o balão Vai igual o padre Vai embora, cara Ela tá achando que vai sair aquele balão Igual o da Capadócia É o balão igual o do padre Ela vai fazer o seguro de vida Ela vai andar de helicóptero Disso com a roupa de noiva Do helicóptero ela vai pular no balão Assim, voando assim Cai dentro do balão, entendeu? E tudo eu lá com o seguro de vida Esperando, vendo o que vai dar Ele não gosta de nada de aventura Não, eu gosto Sabe o que é uma aventura? Hum Ele não vai nem em parque de diversão Nem em parque aquático ele gosta Tem medo Mentira, tá? Eu gosto de eu vou é E eles tomam água gigantão Não, isso não Então pronto Caraca, ela era muito da errada, cara É porque, tipo assim Se eu não tivesse nada a perder Na minha vida Aí eu ia fazer essas aventuras todas Uma porra Logo agora que eu tô feliz, cara Pô, o cara tá casando O cara tá construindo uma casa Pô, o maluco vai ficar arriscando tudo Por quê, cara? Por que vai arriscar? Não tem porquê Tem que se divertir Eu lembro que uma vez eu tava num A gente foi em Búzios Aí tava dando aquelas 5 horas da tarde Assim que a maré vai enchendo Aí a praia tava batendo pra caralho Assim Aí tinha umas pedras Assim Pô, eu vou pular Porque a gente fez com uma piscina Assim Mas, digo, tava A porra tava batendo muito, cara É, pô, eu vou pular Eu falei Não vai Aí ela Vou assim Não vai Eu não lembro disso não Foram duas coisas que me fizeram ficar com medo Eu não lembro desse negócio aí não Eu não tinha medo das coisas, cara Foi quando eu subi na cachoeira Aquela vez Não, ele quase se matou Quase se matou E essa vez eu falei pra não fazer Essa vez foi fora Pô, não Cachoeira sinistra Porque, tipo assim Eu também era sem noção Igual ela Quando eu ouvi a morte Todo mundo Todo mundo falava Cuidado Muita gente já caiu de lá de cima e morreu Cuidado O bombeiro demora a chegar aqui Sobe devagar Já teve muito acidente Foi O princeso da Disney Começou a subir nas pedras Eu falei Não, eu não vou Eu vou ficar aqui Porque eu me conheço Se não está banado Eu vou cair Caralho Ele subiu Ele foi lá pra cima Quando chegou lá em cima Ele deu uma escorregada Que foi Deus que segurou Porque não tem outra explicação Não tem Ele ia cair lá de cima De cabeça na pedra Aquele dia foi fora Aí o O cara O cara gritou lá de baixo Assim Cuidado aí, cara Ele contou a história Que ele caiu, né Que ele caiu Quase morreu Aí o maluco volta todo ano Lá pra agradecer a Deus Sei lá Aí depois Tipo assim Quando aconteceu isso Eu olhei pra baixo Eu falei assim Cara O que eu estou fazendo aqui, cara Tipo Você é uma parada Completamente louca E depois eu ainda subi Pelo outro lado Eu saí de lá de onde eu estava E fui pelo outro lado E subi Eu não sei o que tu fez não Sei que eu fiquei lá embaixo Aí eu fiquei Daquela vez ali Eu passei a ficar com medo de tudo Aí teve aquele negócio Em Ponta Negra também Aquele que a gente desceu Lá no meio da Ponta Negra No farol de Ponta Negra Você desce lá E tem um lugar bonitão Lá embaixo Só que é um lugar Pô, não lembra? Eu lembro que a gente foi Em Ponta Negra Mas esse episódio aí Eu não lembro não Que tem aquela gruta Bonitona ali embaixo Na gruta da sacristia Sim O que aconteceu ali? Não, a gente subiu na A gente foi na gruta Depois a gente foi no farol E no farol tinha aquele Barrancão que tu ia lá pra baixo Da montanha Ah, caraca A gente foi lá Não, mas ali foi legal Ali eu estava tranquilo Só que ele ficou com tanto medo Tanto cagado Que a gente nem conseguiu curtir Não, chegou ali embaixo Chegou ali embaixo Era perigosíssimo Era perigosíssimo Se você rolasse ali Já era Era morte na certa Aí tipo assim Eu desci com ela E isso segurando Chave do carro Chinelo Bolsa Dela, né? Mentira que a gente deixou Tudo no carro pra descer Bolsa você levou Não levei A gente desceu Tá bom Aí descemos Com a Ah não, a bolsa não Mas era o celular E a chave do carro E o chinelo É porque não fizeram Vídeo de saco arema, né? Não Caraca Lindo O lugar é lindo Lindo, lindo, lindo Aí tipo assim Quando eu desci Que eu estava lá na pedra Com ela Eu falei assim Caralho Eu vou ter que subir essa merda Eu olhava pra cima Assim A porra que ia ter que Escalando igual o Drake Aí eu Caralho Fudeu O que que eu vou fazer Como é que eu vou subir Essa porra Aí eu estava pensando assim Caralho Eu vou ficar paralisado aqui Eu vou ter que chamar helicóptero Pra me pegar O que eu vou fazer? Ele desceu Aí desceu Ao invés de descer Curtir Depois pensar na subida Não Ele desceu Ficou estatelado na pedra Não conseguiu nem curtir Nem deixou eu curtir Não Aí depois Na hora de subir Na hora de uma cobra Dentro da água É Tinha uma cobra dentro da água Na hora de subir Eu falei assim Caralho Como é que eu vou subir Esta porra Ai meu Deus Aí eu falei assim Cara vai primeiro Porque se você cair Eu tento se segurar Só que se ela cair Ia fazer igual a bolinha Tipo Ia parar Sei lá onde ela ia parar Porque era uma parada Muito ingress Era ingress Que me pedra Você tinha que ir subindo Assim Aí ela Com essas perninhas curtas Eu falei assim Puta que me pariu Meu Deus Só que ele não confia em mim Eu falei que eu ia subir E eu subi É porque Eu fui mais fácil do que ainda Eu fui empurrando tua bunda Para cima Mentira Mentira Porque eu achei o lugar Para subir E você ficou lá Tentando subir pela outra parte Sai fora Caralho Meu Deus do céu Cara Cara olha Eu acho que se eu não tivesse Com tanto medo ali Talvez não fosse nem tão difícil Mas eu me preocupo muito Pois é E você não curte Um trabalho de descer Um trabalho de subir A gente não conseguiu curtir A paisagem Pois é Eu fui pensar assim Pô imagina ela cai Daquela pô Eu sumo Se ela cair Eu sumo Aí o da família dela Viesse para saber Fran 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 Ia pagar todas as fotos E fingir que nunca aconteceu Olha aquele filme Deforgot Tá ligado Ia pagar tudo E fingir que nunca aconteceu Todo mundo doido Como é que eu ia falar Porra Eu ia ver ela Numa caverna E ela caiu E cadê ela Ficou lá Porque ela caiu dentro do mar Não tinha como pegar E o que que tu fez Eu não fui embora Caralho Imagina Mas eu falei Quando a gente começou a descer Falei Cara É muito difícil É porque a gente encontrou Um casal de maconheiro Maconheiro é foda Mas você falou Não dá Dá pra ir Eu falei Não cara Isso aqui é difícil Pra caralho Rodrigo Vamos voltar Não cara Dá pra ir Lembra Não lembra disso Porque tipo assim No início era uma trilhazinha normal Era uma descida Mas tinha uma trilha Chega numa parte Cara Que você tem que descer Tipo assim Segurando uns galhos de árvore Porque não dá É uma porra muito íngreme E na hora de voltar Você tem que ir com a mãozinha ali A gente já foi pra cada buraco É A gente já foi pra cada buraco Que porra Cara A gente fazia assim Hoje em dia a gente tá parando Até em Natal a gente fez isso A gente pega o mapa Abre o mapa Tipo o mapa do tesouro Só que hoje em dia o Google Aí a gente olha o mapa assim E no mapa assim tem uma entrada assim No mapa A gente fala Porra Acho que aqui tem alguma coisa A gente pega o carro E vai lá pra porra do lugar Pra fazer merda A gente achou uma praia em Natal Não tinha ninguém Uma praia linda demais Linda Linda Tem vídeo Tem vídeo Tem foto Acho que tá Tá no vídeo de Natal Você fez vídeo Ah Tá no vídeo de Natal Só que tá no outro canal Natal foi muito bom Porque eu fui preparado já pra Pra Eu curti Natal Como se eu tivesse morrido No voo E estava no céu No paraíso Porque eu entrei no avião E eu fiquei assim Três horas Paralisado Parece que ia infartar Foi muito engraçado E o olho arrepiando no voo Pequenininho né O olho arrepiando no voo